Gente, tô com uma história aqui de arrepiar, história de Lândio. Tava eu vindo aqui pra Vitória da Conquista, né, esse trecho de divisa até Cândido Sales e encontrei esse guerreiro, esse batalhador aqui, ó, Lândio. E aí muitas pessoas queixam da vida, muitas pessoas falam do político, falam da cidade, falam do país. Só que não tem coragem, né, Lândio? Às vezes não passou o que eu já passei, por exemplo. Viu, galera? Pra falar a verdade pra vocês aqui, eu encontrei o Igor. Inclusive, não esqueço o nome dele nunca mais, porque eu tenho até um filho, né, Igor? Com o nome dele. Pessoal muito bacana, me dá uma carona. Eu sou um vendedor ambulante, vendedor de pastel. Sempre fui guerreiro. Se eu te contar a minha história, como eu contei pra ele aí, entendeu? Ele realmente ficou motivado a gravar esse vídeo aí, porque eu nunca desisti. Eu comecei a lutar da minha vida desde os meus 10 anos de idade. O meu pai também era muito guerreiro. Eu até falei pro Igor, não foi, Igor? Isso. O meu pai era um homem espetacular. Só pra vocês terem uma ideia, meu pai tinha umas 3, 4 profissões praticamente. E dava conta das 3, 4 de uma vez só, entendeu? Ele não tinha que falar assim que ele parava com uma e ia mexer com outra, não. Das 4, ele cuidava ao mesmo tempo, entendeu? E eu aprendi como meu pai. Eu sempre fui guerreiro, né? Eu teve uma época na minha vida que eu precisei de ir em São Paulo. E lá em São Paulo, eu com 10 dias que eu tava lá, com 3 filhos pequenos, o cara me atropelou em cima da calçada lá, quebrou o fêmeo da minha perna. Entendeu? E não foi fácil pra mim, mas eu não desisti, né? Sempre fui guerreiro, entendeu? Eu tenho meus filhos hoje, graças a Deus, tenho 3 filhos já por conta casados. E tem o outro que é o mesmo nome dele aqui, que tem 12 anos, que se chama Igor, né? E nunca desisti, sempre dei conta da minha família, eu sempre passo, o que meu pai passava pra mim, eu passo pra meus filhos hoje. Que o importante da vida é a gente lutar, trabalhar igual eu lutei, trabalhei desde meus 10 anos de idade, entendeu? Eu trabalho vendendo pastel na pista aqui, dentro dos ônibus. As humilhações é grandes, meus irmãos. As humilhações é grandes. Você nem sabe, imagina como é que é. Mas eu sou um cara guerreiro, né? Sou um cara guerreiro, com a luta, entendeu? Sem coragem de ir à luta. O meu pai, ele mexia com oficina de ferreiro, ele mexia com terra, entendeu? Porque ele tinha uma roça, uma terrinha também, que não trabalha na roça, mas ele... Ele mexia com casa de construção, que ele vendia pra... Fazia e vendia pra vender. Ele comprava o terreno e fazia as casinhas pra vender, entendeu? E eu tava ali sempre junto com ele, né? Então, desde os meus 10 anos de idade, que eu já comprava a minha camisa, eu já comprava a minha chinela, eu já comprava uma... A minha calça pra vestir é até o meu material de escola, desde os meus 10 anos de idade, entendeu? Você vê, né? E vou te falar, né, Igor? E vou te falar pra você, rapaz. Eu, pra mim, é um orgulho. É um orgulho. Ô, Lenni, fala pro pessoal... Desculpa, desculpa de cortar aqui. Fala pro pessoal que horas que você acordou hoje. 3h20 da manhã. Na verdade, 3h eu já tava acordado, porque eu sempre acordo não do celular despertado. Porque já é de costume, eu já tenho 25 anos que eu vivo nessa batalha, entendeu? Nessa luta. Gente, eu vi um sol escaldante, né? Aí eu falei, vou dar carona pra aquele sujeito. E aí cheguei ali com essa história. Agradeço. Essa história linda, né? Que realmente nos motiva, né? Quantas vezes a gente queixa demais. Só que a gente não faz, a gente não acorda cedo, a gente não vai atrás. E é uma pessoa que tem um coração gigantesco, um batalhador, um guerreiro. Eu agradeço. E aí fica de aprendizado pra gente, né? Que essas histórias realmente nos tocam. E faça a gente acreditar que existem muitas pessoas guerreiras por aí. Nosso Brasil tá cheio. Não tem só canalha, não. Tem muita gente boa. Com certeza. Queridão, muito obrigado. Eu agradeço. Um prazer, viu, Ivo? Prazer. Viu? Tudo de bom. Muita saúde. Abraço. Só não vou falar mais, porque eu tenho que correr atrás, né? Que eu falei pra o Ivo que eu tava com pressa, não foi, Ivo? Isso. Mas se eu for contar a minha história, Ivo sabe, ele escutou aqui, né? E com certeza ele vai passar pra outras pessoas. Tchau, gente. Abraço.